Olá, eu sou a Márcia e terminei há bem pouco tempo o curso online do WordPress SEO do Marco Oveia. Gostava de falar um bocadinho da minha experiência, até porque eu deveria ter feito a formação presencial, mas dadas as circunstâncias optei por trocar pelo curso online. E ainda bem que o fiz, porque estou bastante satisfeita e sinto que aprendi imenso. Não posso deixar de elogiar todo o cuidado e atenção da equipa em perceber se tudo estava operacional e se tínhamos os recursos necessários para avançar com a formação. Apesar dos modos em que esta decorreu, esta foi uma formação bastante prática e a aquisição de conhecimentos foi praticamente instantânea. Contudo, foram-nos disponibilizados vários materiais para que possamos recordar todas as aprendizagens após a formação. Por último, gostava de deixar um agradecimento a toda a equipa e em especial ao Marco por toda a passagem de conhecimento, pelo bom trabalho e profissionalismo. Continuem o bom trabalho e eu vou certamente fazer mais formações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí